E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E aí galera, hoje tem uma coisa diferente. Eu tô muito ansioso porque meu pai vendeu a bike dele para comprar outra bicicleta assim, pra ele aprender a empinar. Olha aí, mais ele aqui, ó. Beleza? Nós. Hoje eu vendi ela lá para comprar a louca, porque eu quero aprender a empinar. E aqui eu não gostava de empinar não, pra empinar não. Eu quero aprender. Já tem um modelo específico já, não tá? É. Aqui eu quero, já tá na cabeça aqui que eu quero. Falta só encontrar, beleza? Isso, inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho. Vamos que vamos. Fechou? Hum? Aqui? Olha aí, rapaz, bora lá pro garotão aí, ó. Tem assim, tem assim, tem assim, tem assim. Abre vinte e patas, assim, ó. Tô querendo pra mim. É você? É vinte e quatro mesmo. Olha aqui, ó, vinte e quatro, você já fez isso daqui, ó. Essas quatro aqui? Cinco. Não, vou não. Abre vinte e quatro. Aham. É difícil. É, né? Qual a taxa mais bonita? Foi essa daqui, ó. Ganara. Tá lindo. Tá lindo. Tá top, bicho. Aí, sim. Essa abertinha também tá chato de corda. Esse colamento, pneu tudo novo. É isso. Tem que ter que comer. É o primeiro que também tem que cuidar freio. Tem freio. Tem, até nas duas rodas. Erra duas rodas. O V é novo, novo zerado. Depois ia pousar nesse jeito mesmo. Vai amarra assim. É barão reto. Passa um tudinho, hein? Barão reto. Oi? Esse é uma grande aí. Ah, é vinte e o outro, né? Demais. Arro vi. Tô aqui, né? É. Pra cá. Demi. É? Vamos ver aquela amarela. Hã? Aquela amarela. Aonde? Ali, ó. O garufão. Daqui é top também. Ah, é baixinha, tá. Demi-x aí, essa amarelinha. Demi-x, demi-x, demi-x. Espera um cedo aí, não. E gostei dessa, demi. Gostei dessa, mas... Não tem. Olha, tá sendo garufão ainda. Tem que comprar garufão. Garufão, cinquenta. Cinquenta, sessenta, né? É. Olha, dá certo. Beleza. Gostei dessa. Pois é. Tá vermelha aqui, muita, né? É. Mas tem que ter um marco. Vou ter um marco.